Bom dia, gente! Estamos em Belo Horizonte, agora são nove e meia da manhã e tô indo fazer uma coisa muito prazerosa, que eu gosto muito, que é viajar, pegar a estrada. Mas de uma forma mais prazerosa ainda, que é a bordo de um landau. Andar de landau é como andar de barco, só que você não passa mal. Dá pra entender o tamanho do prazer? Vamos pegar a estrada, então, e rodar alguns quilômetros dentro dessa joia aqui. Valeu! E esse é um carro especial, porque é uma série comemorativa dos 60 anos da Ford no Brasil. E eu não sou ciumento com as coisas, mas o carro realmente eu tenho um pouquinho de ciúmes lá no fundo. E tá ali no fundo, ó, a única pessoa que dirige esses carros além de mim. Laerte, dá um joinha aí, Laerte, pra galera. 2 horas e meia de viagem, fizemos a primeira parada agora, a gente parou pra comprar comida. E nós vamos fazer outra coisa que é muito prazerosa, parar mais pra frente, na beira da estrada, e fazer um piquenique. A gente não pode perder o prazer nas coisas simples da vida. Achando que é só São Paulo que tem pedágio? Minas tem pedágio também. E mais um pedágio pra chegar em São Paulo? Pra variar mais um pedágio. Adivinha o que a gente vai fazer agora? Adivinha o? Parar em mais um pedágio antes de chegar em São Paulo. Esse é o momento que eu gosto muito, quando a gente cruza a fronteira de um estado pro outro. Então nesse exato momento nós estamos cruzando a fronteira de dois estados que eu gosto demais. Um que eu nasci, o outro que eu moro. Fronteira Mina-São Paulo. No seu computador ainda toca uma canção Que diz amor me deixa nunca não Nunca não Nunca não Bom Finish! Chegamos! Algumas horas depois já estamos em São Paulo. E meu nome é trabalho, direto pro estúdio. Belo Horizonte-São Paulo Paramos duas vezes rapidinho E chegamos E o Landauzão tá aí, ó Inteiro E o Landauzão tá aí, ó 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 E o Landauzão tá aí, ó